E vou lutar contra aqueles que tentarem te fazer mal até o fim das minhas forças Tem a minha palavra Você vai lutar comigo, Vi? Nós temos alguma chance? Tecnicamente, não Mas Nós lutamos com nossos corações E Eles ao menos nem tem coração, né? E Vi Seria um desperdício não usar sua nova pose Vi Vi Gente Estamos chegando muito tarde O que está havendo? Chip e Vida não foram atrapalhar Devem ter tido algum problema Eles pareciam bem quando os viram? Não, exatamente Vida estava agindo meio estranho E o Chip achava que ela tinha virado Não são nossas palavras, são do Chip Uma vampira Muitas coisas na floresta parecem invisíveis Mas eu garanto que elas existem E como existem Gente, eu lembrei de uma coisa Essa manhã eu fiz um vídeo da vida Vi Fala alguma coisa para os seus fãs Tá legal Vou mostrar uma pose nova que apareceu no meu sonho Depois de dormir tanto, você deve estar com cedo de vida É muito esquisito Ela estava exatamente no centro quando eu filmei isso E agora eu não estou lá A imagem dela não vai aparecer no vídeo Como não vai refletir no espelho É suco de tomate Chip estava certo Ela é uma vampira Ache os rangers Precisam de ajuda Vamos Mails Criaturas da noite Bom e destruam Sua amada cidade Vamos agora Pois ao nascimento do sol Vocês terão se transformado em cima Paradinho aí, protagorígua Vida, tudo bem? Eu nunca estive melhor Ótimo Vamos podar essa planta Forte como uma árvore Ranger místico verde Mudando como mundo vento Ranger rosa místico Fluido como o mar Ranger azul místico Rápido como o raio Ranger amarelo místico Forte como fogo Ranger vermelho místico Nossa magia é a coragem E a sua derrota Tudo bem Rápido como o mar Rápido como o mar